Na tela do S. Manhã agora, desculpa, a artesã Wanda Muniz mostra pra gente a segunda parte, como fazer o porta-chaves. Primeiro eu vou pegar o meu pó, misturar com a cola. Essa pasta aqui, você vem com o molde vazado, fixa ele na posição que você vai querer, firma bem e espalha sempre no mesmo sentido. Além da espátula, pode utilizar também um cartão de crédito já? Pode, um cartão magnético, né? Olha que lindo que ficou, agora é só esperar secar. Isso, você espera secar. Aqui é o seguinte, pra colocar esse ganchinho aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro um furo, pra começar a enroscar. Você bate, ó. E você vem com o ganchinho, insere aqui, vai girando ele. Agora nós vamos fazer nossa moldura. A moldura, eu vou precisar da cola quente, a minha cola quente já tá ligada. Primeiro, antes de cortar a sua juta, você pega um barbante mesmo, você mede a volta todinha, né? Pra ver a quantidade que você vai usar. Aqui, ó, você vem aqui, ó, com a cola quente e vai colando ele. Cuidado, né? Porque essa cola pode queimar ou não? Ela queima mesmo. Queima, né? Deixando sempre uma pontinha pra frente do quadro, que é essa ponta que vai ser o charme da peça, né? Bom, aqui o nosso porta-chave, a gente vai precisar agora pendurar na parede. Então, se você tem uma foladeira em casa, você pode fazer um furinho, né? Pra encaixar lá no prego na parede. Mas se você não tem, você pode usar aquela dica, que eu sempre uso com barbante. Ou ir numa loja também, comprar um ganchinho e prender aqui. Mas eu acho mais prático fazer isso aqui. Você pega o barbante, posiciona ele, bota a cola. Se é, nessa etapa aqui, a gente costuma usar o pincel. Então tá aqui. Aí, tá pronto. Agora é só esperar colar e tá pronto. Aí todo mundo pergunta, por que colocou o tecido, não colocou só o barbante? Porque o tecido adere mais à madeira, né? Exatamente. O barbante sozinho, ele pode, com o tempo, manusear. Você quer mudar a posição do seu quadrinho, vai lá, pode soltar, né? No toque, toque. E o tecido, não. O tecido, ele adere mais à madeira e vai garantir a sua peça por muito tempo. Tá pronto, então? Tá pronto o nosso quadro. Porta-chave, lindo. É isso aí. Até a próxima. Obrigada, Dona Vanda. Eu que agradeço.